Dois sobreviventes foram resgatados dos escombros do prédio que desabou há dois dias no Camboja. Pelo menos 28 pessoas morreram e mais de 10 ainda podem estar soterradas. As imagens mostram o momento em que a equipe de resgate encontra um dos homens com vida. Dois sobreviventes foram retirados dos escombros e levados ao hospital. Um deles, de 41 anos, disse que não tinha mais esperanças de sair viva após dois dias sem que ninguém o escutasse gritar. O prédio de sete andares desabou no sábado na cidade de Sianovil. As vítimas são funcionários de uma empresa chinesa que trabalhavam na construção do edifício que já estava quase pronto. Eles dormiam no momento do desabamento. A polícia investiga o caso. Quatro pessoas já foram presas, incluindo o proprietário do edifício e os chefes da empresa de construção e da empreiteira. As equipes de resgate continuam trabalhando no local.